Fala galera, firmeza, Chapax aqui, trazer mais vídeo, bom galera, mais um, mais um episódio não né, cara, eu tô desfiado aqui, e rapaz, galera, esse daqui é um jogo mano, que eu nunca trouxe pro canal, tá ligado, eu sempre joguei, tá ligado, joguei por muito, mas muitos anos mesmo, Last 4 Dead 1 e Last 4 Dead 2, tá ligado mano, foi um dos jogos mais preferidos que eu já fiz, um preferido né, vamos comparar assim, preferido que eu curto né, que eu amo jogo de zumbi, tá ligado, porque o que é de zumbi eu gosto mano, e cara, eu joguei tantos daqui com um colega meu mano, que hoje, infelizmente, hoje em dia a gente não se conversa mais, só que mano, joguei tanto, mas tanto com ele parça, que sem maldade velho, esse daqui, o Last 4 Dead é um jogo de zumbi que eu curto, que é o mais foda, tá ligado, se eu não me engano esse daqui mano, esse Last 4 Dead 2, eu não sei se ele foi lançado em 2006 ou 2000, e cara, ai caramba, não sei se ele foi lançado em 2006 ou 2009, cara, mas mano, o jogo é foda pra caramba, aqui vocês vai ver alguns personagens diferenciados, tá ligado, tipo o charge ali, um pouco diferenciado, eu tô com a, posso estar com a roupa de outro, com a skin de outro personagem, por quê? Porque eu instalei alguns mods, tá ligado, vocês tá ligado que eu não consigo jogar outro tipo de jogo sem mod, né mano, eu acho bem mais da hora você jogar com mod, E mano, se vocês gostaram desse tipo de jogo aqui, cara, deixa nos seus comentários aí, tá ligado, deixa nos comentários, se inscreve no canal e dê muito like, mano, e fala assim, Shippito continua com o Last 4 Dead, ou então só Shippito continua, tá ligado, que aí eu trago mais vídeo desse Last 4 Dead, que esse jogo mano, é tenso parceiro, esse jogo aqui é da hora, mas é complicado, demorou? Eu não vou gravar a cena toda, velho, porque aqui ó, eu tô na cena 3, tá ligado, só um, vai ter mais uma, vou gravar só a primeira cena, senão o vídeo vai ficar muito grande, é lógico, se ficar muito curto aqui, que eu tiver mano, o Torano fica curto, eu gravo mais uma cena, demorou? E aí vocês deixam nos comentários o que vocês acham, né mano, porque aí fica legal, tá ligado, e caramba, ó tanto zumbi no bagulho, o da hora desse jogo aqui mano, o Selection 4 Dead, quando você mata os zumbis, mano, você mutila os zumbis, tá ligado? Meu Deus, eu tô com o Katana, eu tô com o Katana ou o que que é isso aqui? Ah não, isso aqui, eu prefiro, deixa eu pegar isso aqui, é, o da hora desse jogo, quando você mata o zumbi mano, você despedaça o zumbi cara, daquele jeito velho, vamos explodir tudo, aê, tem um Jockey aqui hein, o Jockey tá em um, aí o Jockey aí, matei o Jockey, não filha da mãe velho, o cara me joga, me explode o bagulho de, opa, cadê? O cara me explode, beleza mano, o cara me explodiu a, o galãozão de combustível bem na onde eu tava mano, que que é isso aqui? É, o Pills, acho que eu tô cheio de Pills, por isso que eu não consegui pegar mano, vamos ver, opa, essa arma aqui é mais da hora irmão, vamos com essa arma aqui Ó, tem mais bicho ali, vamos com os Larkers ali pra, se você vai saliar tudo, tá ligado, mata tudo aqui mano Aí cara, sai seu Zé Ruela Mano, esse mapa aqui tá escuro hein, vou falar pra vocês, tem mapa mais claro mano, agora tá ficando mais claro ó Ah meu parceiro, não compensa a gente ir aqui não, dá pra subir, ih, ih, ó o tanque, cadê o tanque? Eu tenho que subir aqui, vamos subir aqui que o tanque tá vindo parça Nossa, agora, cadê ele? Ele tá do lado de cá, ai, caramba, ele tá aqui do meu lado véi Vem seu viado Vamos ajudar o parça lá, vixi, o parça tá complicado véi Ó, o tanque tá vivo ainda Caralho, mano, esse tanque aqui é complicado, rapaziada, ele aqui é um dos bichos mais fortes que tem no... Um dos bichos não, ele aqui é o bicho mais forte que tem no Lash for Dead, mano Ele é um zumbi super mutante, tá ligado? Pesado véi Vamos ver, nós temos aqui, ah, aqui moleque, uma munição pra nós Nossa, a coltzona cabulosa véi Mas é bom a gente tá com uma melee, mano, esse jogo tem que tá com uma melee Aí, moleque, vambora Eu não recomendo você ficar com duas, tipo assim, uma pistol e uma metralhadora Porque se você não tiver uma melee, mano, até você conseguir bater na hora que você estiver encurralado, vai foda Agora se você tem uma melee, você consegue matar um monte de bicho, mesmo encurralado, demorou? Ó, esse bicho aqui, esse daqui é o Rick, se eu não me engano, véi Esse personagem ali é o Rick, eu acho Eita Tem calça, o Zé Roela Igual os bichos tão firmes, hein Vamos usar a melee aqui, véi, melee é mais da hora pra não levantar Tô gastando muita munição, véi, ficou pouca coisa, ó A melee vem e faz daqui assim, ó, acabou, ó Já resolve o problema, ó Nossa, eu tenho que abrir o bagulho aqui, véi Fala aqui, ô louquinha Vamos lá, vamos lá, rapazinha, vamos abrir o bagulho Agora, agora o bicho vai pegar aqui, véi, vim bicho pra caramba, véi O foda é que eu não... Eu não tô conseguindo ver minha vida, mano Acho que você deu até diferenciado no bagulho, véi Eu não consigo ver, ó Nossa, tem que entrar... Ih, calma, parceiro, foi mal, parceiro Desculpa aí, desculpa aí, parceiro Nossa, pegou tudo fogo aqui, mano, eu tenho que entrar aqui, irmão Nossa, fodeu, Hunter, hum, me ferrei Rapaz, véi Deixa eu entrar aqui, entra aí, aí, moleque, vou pegar essa arma aqui Beleza, moleque, deixa eu ver o que mais eu não preciso pegar aqui Por enquanto, nada Nossa, tá complicado aqui, mano Óbvio que eu falo, vocês precisam de uma melee, ó Se fosse pistol, não dava pra atirar em todo mundo Agora com a melee, ó, você pega um monte de uma vez, tá vendo? Deixa eu ficar assim no cantinho aqui, assim, ó Eles vêm Só bala a bala, ó Só bala a bala pro rumo, mano Vixe, tem outro Hunter Tanto Hunter, mano, vamos correr Ó o Hunter ali, ó Vou matar esse Hunter aqui Morre, Hunter Mano, eu fiz o que matei, foi o cara ali Nossa, tanto de zumbi, mano Rapaz, véi, tá complicado aqui, irmão Vamos chegar Calma Rapaz, mutilação total aqui, irmão Isso tá complicado Vamos entrar aqui na nossa sala segura Pior que na sala segunda tá cheio de bicho Olha aí, ó Precisa abrir isso aí Abre isso aí, parceiro Como que abre isso aí? Tem que abrir, mano Tá fechado, mano Não é pra quem, então, que a gente tem que ir, não, véi Tem um analgético Um analgésico, pô Difícil de falar, hein Pra não poder recuperar a nossa vida, mano Pra onde tem que ir, véi, porque tá Aí, abriu os moleques, conseguiu abrir É só bater nos bichos, né Nossa, tanto de bicho aqui, véi Mata tudo Aí, pegar a munição Ah, acabou aqui Então, rapaziada Vamos jogar mais uma sessão aqui Demorou porque ficou muito pequeno o vídeo Só pra vocês verem como que é E se vocês gostaram, mano Deixa nos comentários Demorou, mano, que esse joguei aqui Pra mim, esse joguei é muito foda, cara Se você curte zumbi, você vai gostar também, tá ligado? Ó, até que eu fiquei em primeiro de matar o tanque, ó Fiz 2.322 pontos pra matar o tanque Na arma melee eu fiquei em segundo Por causa de um ponto Um pontinho só Fiquei em segundo E ó, que eu entrei no jogo agora, hein, mano Já faz tempo que eu não jogo esse joguinho aqui, hein, véi Ó, fiquei em primeiro pra matar bichos especiais É isso aí, moleque Vamos lá Você tá olhando aí, ó, seu loucão Tá tirando Ô, paca 47, moleque Agora sim Deixa eu pegar a vida aqui Beleza Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra nós pegar aqui Não, tá de boa Minha melee tá aqui Tá boa, moleque Pra ver se esse cara vai tá pronto Pra nós poderes partir Ó, o Zé Roela Ó, tamo na penúltima fase Aê, moleque Vambora Partiu, vamos abrir E aí, vocês estão de boa? Vambora Rapaz Rapaz Por isso, acho que eu vou usar a vida aqui, mano Não, não vou usar a vida não Nem mostra minha vida Acho que é problema, véi Minha vida não mostra Ah, eu tô com pouquíssima vida, irmão Aí, vai explodir tudo, ó Vamos usar a vida aqui que eu tô precisando, véi Aqui, isso aqui é do The Last of Us Esse personagem aqui, tá vendo, ó Do The Last of Us, mano Eu só curto jogar esse tipo de jogo aqui com mod, mano Que eu acho que fica mais interessante, saca? Fica mais divertido, mano Tem mais nada aqui Vamos ver, tem uma coach ali pra nós Tem uma vaca morta aqui Ah, você tá vindo atrás de mim, ó Esse zumbizão Um dos mapas mais fodos que eu já joguei aqui também, galera Foi do Titanic Saca? Tem o mapa do Titanic Se você tá no Titanic pra poder jogar E tem um outro que eu nunca consegui zerar, véi Que pensa no mapa que é difícil, mano Só pelo nome, pra quem conhece o jogo do Playstation 2 Já vai saber que é foda Que é o Silent Hill, tá ligado? Oh, sorry, sorry, sorry Cara O Silent Hill, tá ligado? Pra quem já jogou o Silent Hill, mano De Playstation 2 Tá ligado que o bagulho é sinistro, mano E os caras me fez o mapa pra esse jogo Que bagulho é muito foda, véi Dá medo mesmo Sem cruzado, dá muito medo, cara Tá louquinha descendo aqui, ó O telhado, véi As ideias Ó o outro vindo chutado aqui Sai fora, maluco Ia ser bacana também, mano Se vocês gostaram desse tipo de jogo A gente convida o Vestibungo, tá ligado? Pra jogar com nós Vestibungo ia Ia xingar esse zumbi até umas horas Tô até imaginando, tá ligado? Eita, Vestibungo Aqui tá frenético, irmão Sai fora, rapaz Tô tirando Nossa, tem um bagulho estranho ali, véi Deixa eu ver que negócio aquele ali Ah tá, esse aqui é outro bagulho Deixa eu ir pra lá com os moleques Tô todo entrando lá Eu tô escutando o som de Rich, mano A Rich é um... Ela é foda também Olha lá, ela, olha lá Ela não gosta de luz Tem que ficar com luz Ó, ela tá ficando irritada, ó Ó, ela vai ficar irritada, mano Ih, o cara... Ah, o cara acionou a Witch, véi Tá tirando, hein, mano A Witch, ela tira tanto a vida sua, véi Ela é fácil de matar, tá ligado? Mas ela tira tanta vida, mano Mas tanta Vamos ver Vai, parceiro Vai, vai, vai Levanta, irmão Levanta Nossa, preciso de uma arma aqui, véi Aí, ó Eu ia estourar ali Só que os caras já estourou Deixa eu sair de perto aqui Tá pegando fogo Aqui é bala a bala, moleque Mexeu com nós, mexeu com todos Demorou? Pegar o Molotov aqui Ih, o cara caiu de novo, mano Bolsonaro Ó, o cara tá ajudando aí Esse jogo aqui é... 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 É jogar em equi... Ih, caralho É jogar em equipe, tá ligado, mano? Esse jogo aqui é equipe, véi Você tem que jogar em equipe Que é mais divertido, saca? Pegar mais munição aqui Aí Se não jogar em equipe, cara Não tem muita graça Mas o negócio de jogar em equipe É divertido pra caramba, véi Cuidado, ó Alguns car... Ah, os carralheiros Não podem atirar no carro Senão vai disparar E se disparar esse alarme aqui Mano, vai chamar uma horda do... Né? Vai chamar uma horda danada, véi De zumbi pra nós, véi Ó, ó Tá até... Disparando ali, ó Já, já ele dispara com tudo Ó, tá... Tá vendo? Ah, mano O Bolsonaro Pô, mano O cara é anoiado, né, véi Esses malucos não sabem jogar na stake, não, véi Olha ainda... Olha lá Pra ajudar, olha lá o que acontece, ó Olha lá, o cara matou o Bolsonaro Pra isso mesmo Porque o cara disparou o bagulho O cara só tá vazando, mano Vou até escrever aqui, mano Cara, nóia Mano, tem que andar no silêncio, tá ligado? Não pode ficar... Ficar, é... Esparando alarme Vai chamar muito zumbi, mano Podia ter passado essa fase aqui um pouco mais rápido, tá ligado? Tá daqui Não vai subir não, rapaz Descer aqui que a gente tem que passar pra cá, ó Nossa, deixa eu pegar o melee Nossa, olha essa metralhadorzinha que tem aqui Que da hora, véi Deixa eu ver certinho aqui Tem uma arma aqui Essas aqui eu não vou pegar Porque eu não curto muito elas Elas não, mano Elas é muito... Ruizinha, tá ligado? A longa distância, elas não matam Aí, rapaz Nossa, quebrei a perna, véi Ih, rapaz Pulei de uma altura na da vida, mano Deixa eu ver Fiquei com metade da vida, mas tá de boa Mata... Ih, é muito zumbi aqui, véi Bom, tem o Molotov, hein, mano Ah, é o Boomer Mataram ele O Boomer, mano Ele joga uma gosma de você E chama no zumbi pra cima de você Tá ligado? É complicado, meu parceiro Vai Morre Ih, caralho O cara tá morrendo ali Partiu, mano Partiu Mas que legal Você já falou Ah, você quer agragar Isso é da hora demais, su Nossa, que mutilação teve aqui, véi Caralho, véi Tante de sangue, mano Vem cá, moleque Aê Bom, não tem nada aqui pra nós Vamos subir a escadinha Tem mais lugar pra nós Ficar de olho, hein, mano Ixi, aqui, ó Aqui é só na melee, tá ligado? Que é sem fazer barulho, mano A gente já chega daquele jeito, ó Ó, tem a AK-46 aqui Opa, agora sim, mano Nossa, o parça precisa de vida ali Cadê o parça? Vem cá, fi Deixa eu te curar Ah, obrigado Matei o Smoke Tá tirando, hein, Smoke Ó, tem Boomer em algum lugar aqui, véi Matei Vambora, rapa Peraí Vambora Foda que os caras vão ficar presos lá Vou ficar sozinho com os bichos agora, hein, mano É bala a bala, moleque Aqui é bala a bala, mano Mexeu com nós É bala a bala Tá ligado Ih, ah O cara foi pego pelo Hunter, véi Nossa, o cara foi capturado Cadê os parça pra ajudar, mano? Vai, 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 mano Fortalece Vai, Erg Cara, tô jogando mais com os malucos, véi Pô Vai mó cota quando eu não jogo Eu tô jogando mais com os malucos, hein Ó o Smoke aqui, véi Vambora, 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 rapaz Tô me chegando no final Tô me chegando Vai, 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 vai Bala a bala, moleque Tudo na nossa frente é bala a bala, mano Tô me chegando Bala na grade Aê, moleque Terminamos, véi, terminamos Pega essa vida aqui Aí Fechado todo mundo Então, galera É isso aí, mano Finalizando o vídeo por aqui Senão vai ficar muito grande Demorou, mano Se vocês gostaram Deixa aquele like fortalecer Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal E, mano, deixa nos comentários Quero mais Left 4 Dead Ou hashtag continue, tá ligado? Que eu vou trazer mais vídeos Desde o Left 4 Dead pra vocês Demorou? Então tamo junto Um forte abraço pra vocês E até o próximo vídeo Falou!